Essa menina é muito louca, quer jogar a pulpa Sarra na glocada e pros caras da boca Ela diz que é santa, mas é vida louca Fala em putaria, ela tá subindo a toa Então vem garota, se junta com uma louca Enquanto tu senta, nós só fica de marola Então vem garota, se junta com uma louca Enquanto tu senta, nós só fica de marola Então vem garota, se junta com uma louca Sentar na piroca do jeitinho que tu Então vem garota, se junta com uma louca Sentar na piroca do jeitinho que tu Na onda da falar, ela senta do Fabinho E o Brad toca, na onda da falar, ela senta do Fabinho E o Brad toca, o DJ Brad Mark Essa menina é muito louca, quer jogar a pulpa Sarra na glocada e pros caras da boca Ela diz que é santa, mas é vida louca Fala em putaria, ela tá subindo a toa Então vem garota, se junta com uma louca Enquanto tu senta, nós só fica de marola Então vem garota, se junta com uma louca Enquanto tu senta, nós só fica de marola Então vem garota, se junta com uma louca Sentar na piroca do jeitinho que tu Então vem garota, se junta com uma louca Sentar na piroca do jeitinho que tu 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 Sentar na piroca do jeitinho que tu